Quais são essas três palavras que vão te ajudar e muito nos seus fechamentos e para te dizer bem a verdade, em vários outros processos de venda. Anota aí. Essas três palavras, três palavras matadoras no fechamento que vai te ajudar a vender muito mais, que vai acelerar o seu processo de 20 mil reais por mês, é simplesmente assim. Se você fosse. Anota aí. Se você fosse. Imagina que eu estou falando com o Paulo Vítor, que entrou aqui na live e ele viu um perfume comigo, ele viu um produto comigo, ele viu um kit que ele quer dar para a esposa dele, eu não sei o que ele viu, mas ele falou assim, ah, pô, que delícia esse perfume, ele provou o Lezé, vamos dizer que ele provou o Lezé, ele falou, cara, muito bom, nossa, que bonito e tarará. Eu falo, Paulo, se você fosse ficar com esse produto, como você gostaria de fazer? No dinheiro ou no cartão? Aí o Paulo fala, ah, cara, não sei, cara, talvez acho que no dinheiro. E se você fosse ficar com esse produto, ficaria bom para você hoje mesmo? Ou qual dia seria o melhor? E por aí vai. Só para exemplificar, eu já vou mostrar melhor para vocês. Mas o que significa essas três palavras, gente? Você tirou o peso do, quer comprar? Poderia ser, você vai ficar agora? Ah, se você precisar, eu tenho a pronta entrega. Muitas pessoas falam assim, não, se você precisar, eu já tenho. Que é tipo assim, você já está se oferecendo, né? Você está, tipo, sendo meio oferecido. Eu não sei se você já viu já, mas a história é que quando a pessoa é muito oferecida, ela tem menos, menos, menos valor. Quando aquilo é muito dado, você fala, ixi, está esquisito. Quando aquele produto é muito de graça, você fala, não sei não, hein? Lógico, fica com uma pulguinha atrás da orelha. E se o teu produto está muito fácil sair do teu porta-mala, se o teu produto está muito fácil sair da sua bolsa para ir para a bolsa do seu cliente, ele também fica meio assim, será que presta mesmo? Será que é bom? Será que eu não fui logrado? Será que eu não fui enganado? Então vamos lá. Mano, essas três palavrinhas, elas são mágicas? São, cara. São, elas vão te ajudar a vender muito. Por que elas vão te ajudar a vender muito? Qual é o benefício de utilizar essa estratégia? Por que ela é tão poderosa? Por que ela funciona? Anota isso. Quando você utiliza uma palavra como... Se você precisar, eu tenho a pronta entrega. Você está sendo interessado em fechar essa venda. E tudo que você não quer é ser interessado. Você sempre quer estar soando para o seu cliente mais interessante. Uma pessoa que é interessante tem muito mais valor para uma pessoa que é interessada, que só quer vender, sabe? Então o que você faz? Quando você começa a utilizar palavras como se você fosse, você colocou uma condição entre o sim ou o não dessa pessoa. Você abriu, entre aspas, a opção de ela escolher. Mas calma lá. Então o que acontece? Imagina que você está numa roda de amigos agora. E a galera fala assim... Pessoal, quando que a gente vai fazer o churrasco? Ou onde a gente vai fazer o churrasco? E eles olham para você e falam... Vai lá, irmão. Diz aí a sua opinião. O que você prefere? Você prefere fazer na casa do fulano, ciclano, no parque, no domingo, na segunda? O que é melhor para você? Olha, imagina isso daí. Você fala... Eu trabalho dia de semana. Para mim é melhor no domingo. Ou se fosse na casa do fulano, lá é legal, tem espaço. Olha você dando opinião. Olha você sendo participativo. Aí as pessoas falam... Pô, fulano, legal a sua ideia. Gostei. Aí você fala... Pô, você gostou da minha ideia? Aí você fala... Não, legal a sua ideia, cara. Pô, muito bom, muito bom. Valeu. Vamos fazer na casa do fulano, igual a ideia do nosso amigo aqui agora. E vamos fazer no domingo que acho que vai ser melhor para todo mundo. Vamos. Pô, obrigado pela sua colaboração e tal. Como é que você se sentiria? Você ajudou a tomar a decisão do grupo. Uau. Você deu a ideia. Esse é um cenário. Agora vamos fazer o contrário. Imagina que você está em uma roda de amigos e ninguém pergunta nada para você. Fala... Galera... Ó... Tomei a decisão aqui pelo time e o churrasco vai ser na segunda-feira. Vai ser na casa do fulano. Beleza? Combinado? Todo mundo combinado. Aí você fala... Pô, mas... Eu nem participo. Minha opinião não importa. Como é que você vai se sentir? Provavelmente você vai ficar meio... Ah, será? Pô, meio chato isso, né? Agora eu vou dizer não para todo mundo. Putz, o que eu vou falar? Entenda uma coisa. Quando a ideia é sua, ela tem muito mais valor. Se você decidir algo, por mais que isso tenha sido orquestrado e tal, ali você tenha ajudado a tomar essa decisão, no caso do exemplo do churrasco ali, vai ter mais valor. Então o grande lance é que num fechamento de vendas, você vai conduzir o seu cliente para uma escolha. E quando você chega num determinado ponto, que você percebe que ele gostou de determinados produtos. Então vamos lá. Lembra do Lezer que eu estava mostrando para o nosso amigo aqui da live? Pois é. Mostrei o Lezer e ele gostou muito. Falei, pô, minha esposa vai adorar. Ele já se encantou com esse produto. Muito mais que, por exemplo, ele falou, não, esse aqui eu não gostei tanto, cara. Eu gostei muito é desse. Porque eu conhecia só aqueles mais antigos e eu não achava bom, cara. Mas esse que você mostrou é muito bom. Você está vendo como ele está feliz? Ele está emocionado? Ele está numa energia? E aí eu falo, cara, que massa. Já que você gostou, se você fosse ficar. Eu estou falando pausado para vocês entenderem a jogada aqui. Eu tiro a responsabilidade como se eu estivesse decidindo alguma coisa e eu passo para o Paulo. Eu falo, e aí Paulo, se você fosse ficar, cara, como ficaria melhor para você? E aí eu posso seguir. Se você fosse escolher, qual dos perfumes você escolheria? Se você fosse presentear, se você fosse presentear a sua esposa. Você falou, né, que ela está de fazer aniversário. O que você acha que ela gostaria mais de receber? Perfumes ou maquiagens? Você vê como isso vai trazendo a decisão sempre para ele? E o Paulo vai falando, poxa, legal. E aí, cara, ele vai se sentindo no controle. E é tudo o que você quer. Fazer com que o seu cliente se sinta no controle da negociação. E quando, de verdade, você está conduzindo ele para um caminho específico. O fechamento. A estratégia é você conduzir o cliente para um ponto X ali. Um ponto X, tá? Então é conduzir ele para uma decisão positiva. É conduzir o seu cliente para que ele diga um sim. Esse é o caminho do fechamento. E aí, cara. Obrigado.